Raciocínio lógico que a maioria é, olha só, uma mãe tem cinco filhos, são eles, Paulo, Neymar, Pietro, Ronaldo e Kelvin, Lúcio, Rodrigo, Gilson, caramba, que tal você testar a sua capacidade de raciocínio lógico e dizer pra mim aqui nos comentários qual é o próximo filho, o quinto filho aí dessa mãe, consegue fazer? Bom, agora bora lá fazer isso aqui juntos. Pessoal, temos que buscar uma lógica, um padrão, pra tentar entender o seguinte, nessa sequência de nomes, qual deve ser o próximo? E tá muito simples, quer ver? Sempre a segunda letra A, E, I, O, o próximo tem que ter o U na segunda letra, essa era a lógica. Podem haver outras? Podem, mas essa aqui acho que era mais tranquila de ser observada, né? Será que você concorda ou discorda? Acho que caiu pra mim aqui. Valeu, pessoal, tamo junto.